Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Vídezão de hoje, mais um episódio da série do Prato Imortal E dessa vez eu estou jogando com a Sheetec Cirrus Pra quem não sabe como consegue ela, basta você comprar o passe de soldado Completar ele até o final e juntar 50 moedas lá na loja do passe E daí você consegue ela, show? Então essa daí é uma ótima Sheetec Pra quem não tem nenhuma Sheetec VIP na conta ou variante de VIP E é isso, fico com o vídeo, espero que curta a gameplay Não esquece de deixar o like, se possível eu hypar o vídeo Fire in the hall Tá bom, volta pra B Flash bomb Quê? Cara, esse jogo tá me roubando, mano Smoking grenade A sight Flash bomb Fica fácil Fica fácil Smoking grenade Toma GR já tá aqui, meu Deus do céu Perguntei na moral Mas gente, eu tô respondendo vocês a moral também, gente O que que vocês esperam de mim, gente? Cara, eu não sou youtuber das Z8 Eu não tenho contato de ninguém Eu não trabalho quase 8 games Smilegate Qualquer merda que seja Cara, eu sou um jogador assim como vocês, mano Vocês me perguntam coisas Que não tem como eu saber, velho Vocês me perguntam coisas do futuro, gente Não tenho resposta pra isso, cara Eu não tô respondendo na ignorância, cara Se eu tô falando eu não sei É porque realmente eu não sei, velho Tipo, caralho Porque vocês não conseguem entender Eu só não sei, velho Eu vou fazer o quê, mano? Eu tenho duas bolas, né? Uma de cristal Vocês dão muito trabalho, cara Eu nem compreendo Rafael, seu desgraçado Não é Rafael, não Fala comigo, meu irmão Fala nerdão Caralho, primo Vai dar a vida minha Sou vagabundo miserável Certeza que é o Big Que tá assistindo a live E tá telando esses vagabundos Olha aí Foi no bom bebê Ah não, perdemos Tá, cara Tô empurrando essa parada Zero set Um passeio Esse leãozinho aqui Uh, mais um b Boa Joga muito Lindown Eu vou te ver Globinho Cabo Vem Cara de Evo, viado Ganha como Meteu o pé ainda, viado Acabou que no HP ainda meteu o pé Pé da putinha Esse B também tá uma uva Rapaziada, papo reto Todo mundo te perguntar de ranqueada Aí eu vou ignorar, com todo respeito Não vou ficar respondendo isso toda hora Não, cara Com toda sinceridade Do universo e do mundo, tá ligado Tá chato já Tô perguntando Sacanagem Olhando a live 24 horas Irmão, eu não sei Eu simplesmente não sei Imortal Já pensou em automatizar as suas tarefas dentro do jogo? Pois o Eclipse Automator tem a solução pra você Trazendo automação para o modo zumbi Com farms automáticos de cartas Para os amantes de modo zumbi E quem aí não gostaria de se tornar Marechal dentro do jogo? Pois o Eclipse também tem a função Para quem curte farmar XP Mas fique tranquilo Para você que curte fazer o passe de soldado Ou até mesmo automação para as salas normais O Eclipse está pronto para atender as suas necessidades Mas calma Eu sei que você deve pensar E se caso eu caia do jogo? Ou tenha algum problema de conexão? O Eclipse Automator também oferece monitoramento 24 horas Via aplicativo para o seu smartphone Então não perca mais tempo Acesse o link da descrição E venha conhecer o futuro da automação Já estou pronta para mais um round Estou aqui Mirou lá em cima Caralho, diferente Já no morro foi diferente Fodeu, mané Olha a pedra Caralho, seu capeta Onde é que tu Ele está dominado Vem pro plano É de ato Que se fodeu Eu não vou atrai Ele está aqui Achando que eu sou O ataro Fire in the hole Clash bomb Clash bomb Bomb has been defeated Cara, ele está alinhando, né? Fácil Para, pra cima dele Fumaça Fumaça Bomba, localizada Ele já passou a porra do meio aqui, mano Tem' Sa' Não faz Os caras não jogam a porra do jogo Eu acho que eu dei o capo Que isso Plantaram a bomba Fire in the hole Bomba desarmada Bomba desarmada Double kill A bomba desarmada Bomba na base de Pum Tá enxergando algo? Merde bomba Caralho cara, vai pra cima cara Que isso velho Ei, inimigo avistado Missão bem sucedida O Globo Arres que venceu Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo Sandro Revendas tem a solução para você Com mais de dois anos no mercado Trazendo o melhor atendimento E os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção De estar utilizando a sua conta Como entrada em uma nova Então não perca mais tempo Vem no correto O link tá aí na descrição Flash Isso anel Fumata caminho Olha a pedra Olha a bomba 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 anha Cara, eu moro no interior, mano. Eu não moro em São Paulo, não. Eu moro, não tem nada a ver com Pablo Marçal, Ricardo Nunes, ninguém. Olha a bomba! Caralho, meu Deus! Ajuda, filho! Fumaça a caminho! Ah, vai tomando teu cu, cara. Você não voltou aqui, não. Olha a pedra! Fumaça a caminho! Fumaça a caminho! Entramos na A! Olha a pedra! Tá fácil! Olha a bomba! Olha a bomba! Olha a bomba! Olha a bomba! E a outra? O Blacklist nunca perde! Flash! Fumando varada! Flash! Inimigo à vista! Perfeito! Perfeito! É isso aí! Também sucedida! Eu assisto... ...a fisiculturismo. Fumacinha! Caralho! 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 Mas pangue de 10 horas! Fumaça! Caralho! Caralho! Ah, cara! Ohhhh! Ele acertou o f%&%&! Missão bem sucedida Massa Gramada Lado A Missão bem sucedida O Global Risk venceu